Torcedor, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês a respeito dos riscos que o Grêmio pode correr na estreia da Libertadores contra o The Strongers, utilizando o time reserva. Vamos falar sobre isso um pouquinho, mas eu quero falar para vocês em primeiro lugar, que é o seguinte, ativo, ativo ultra, para vocês aí que estão um pouco relaxados, que não estão conseguindo ter aquele melhor desempenho, ficar junto lá, agradar, principalmente a sua parceira, o seu parceiro, vocês podem procurar o ativo ultra, eu recomendo para vocês, é uma extrema qualidade, faz um efeito extraordinário e vai te trazer momentos felizes, vai te proporcionar grandes momentos com o seu companheiro, com a sua companheira, olha só, o link vai estar na minha descrição, vai estar no meu stories para vocês poderem acessar, ativo ultra para deixar vocês aí felizes, retomar o seu belo relacionamento com o seu companheiro. Grisado, olha só, o Grêmio resolveu fazer uma estratégia diferente, visando a final do Campeonato Gaúcho, desculpa, e claro que vem o Campeonato Brasileiro depois e está pensando em tudo isso por questões da viagem, que foi lá para a Bolívia, em altitude e tal, por isso o Grêmio mandou o time em reserva, com os jovens da Sub-20. Mas a pergunta que fica sobre os riscos, os possíveis riscos, isso que me deixa um pouco intrigado, porque eu não vejo algo assim tão difícil de acontecer. O The Strongest não é um time de grandes qualidades, por mais que eles tenham qualidades, mas eles têm deficiências no seu sistema defensivo. E a altitude, que seria o maior problema, o Grêmio está levando lá, contratou o cilindro de oxigênio, vai levar para lá, o Grêmio vai ficar, está em Santa Cruz de La Sierra e vai viajar para La Paz, próximo do horário do jogo, vai ter toda uma estratégia montada para isso. Mas o detalhe que me chama a atenção é sobre os jogadores que o Grêmio vai usar. Eu tenho um time que eu acredito que o Renato vai levar, vai montar, mas também fico com uma dúvida se ele não vai mesclar o reserva com os jovens. Sabe por quê? Porque é um jogo na altitude, a gente tem duas estratégias. Outro jogo, o time reserva, cadenciando o time, o que seria um time titular, cadenciando o jogo, e depois, para buscar um tal resultado, de repente tentar uma vitória, e colocar os guri para dar aquela correria, ah, mas vai faltar a área. Gurizada não vai faltar, não vai faltar a área para eles. Vai ser um jogo de velocidade lá e cá, feio, mas vai ser lá e cá. Eu acredito nessa estratégia. Mas tem uma segunda. Se o Renato colocar os jovens para jogar no início, começar o jogo, mesclando ali, daqueles seis homens do meio campo para frente, ele colocar três jogadores do sub-20, e depois no segundo tempo ele colocar os experientes para cadenciar o jogo, também é uma boa estratégia. Porque tu pode fazer o resultado logo no início do jogo, e depois tu acaba cadenciando o jogo. Bola para cá, bola para lá, dá um toquezinho para o lado, vai para o ataque, volta, trabalha ali o jogo, num jogo mais distribuído, de toque de bola mais refinado. Pode acontecer. Não tem um time exato para falar para vocês. Eu quero trazer isso assim que começar a jornada, que antes de começar o jogo vai ser a escalação. Aí eu trago para vocês o que eu realmente achava sobre essa estratégia pensada. O que vocês acham? Dá para vencer o The Strongers? Eu fiz a minha aposta. 2x1. E é tua? Comenta aqui. Daqui a pouco eu volto.